Nós fomos. Imagina a gente entrarmos na igreja e o meu... Acontece, acontece. Foi que ganho eu. Olá, amiguinhos. Sejam bem-vindos a mais um episódio diretamente do meu sótão para vocês. Bem, mais um vlog em que eu falo um bocadinho sobre a minha vida. Vocês sabem que eu sou ator de novela. Comecei por ser ator de novela numa novela chamada Florivela 2. Aroujo! E comece por onde? A 2. Quando a Florivela já estava e eu na altura eu não pensei muito bem o que é que eu queria ser. Fizeram esse desafio. Unas, vai lá para a novela, Florivela, até porque nós estamos-te a pagar. Acontece que depois fiz mais um par de novelas. Fiz Se não estou a erro, o Resistirei, um papel pequenino. José L. que era o nosso contacto em Budapeste. Ele recebeu a mercadoria, ao contrário do que aconteceu a outros clientes. E depois estive também na novela Podia Acabar o Mundo. Bom dia. Bom dia. Bom dia, agência funerária. Fiz um papel extraordinário, cheio de dramatismo. Tenho que dar os pésamos para a tragédia. Está para acompanhar o teu. E depois fiz o Sol de Inverno. Eu sou a Saredo e vou mexer no seu futuro. Mexa onde quiser. Nós éramos o Carlos e a Fatinha e aquilo funcionou muito bem. Qual é a sua mão dominante? Como? Eu senti de imediato um grande reconhecimento no público e a personagem corrompou muito bem e, olha, acho que corrompou tão bem que me convidaram para fazer Tom Mané nesta novela Amor Maior. Eu sinto que é um privilégio estar em horário nobre numa televisão generalista a fazer um papel que as pessoas acabam por acarinhar porque faz parte, normalmente, do núcleo cómico. A propósito do Amor Maior, esta semana acabaram as gravações da novela. Eu levei a câmera em algumas situações em dias de filmagem só para vocês verem um bocadinho no espírito que se vive nas gravações. Estamos a falar de gajas? Não. Não. Não é um obcecado com a Sofia Vergara. É só um obcecado com a Sofia Vergara. Eu só disse que a Oceana parece... A Sofia Vergara? Não tem nada a ver. Espera aí. A Oceana dos ídios é a Oceana Vergara. Estás aí com a Outra Luz? Ainda bem. Eu não sou casado. Nunca me casei, nem vou casar. Ok, vamos falar de casamento. Qual é a tua opinião para o teu casamento? Não tenho. Não tens casamento? Não tenho casamento nem opinião. Eu acho que o casamento é uma coisa que tem que ser feita com consciência. E se há coisa que eu não tenho é consciência. Epá, não vou gastar dinheiro nisso. Oi, peraí. Afinal, não tenho opinião. Afinal, não tenho opinião. Mas não é para isso. Não é para ti. Ah, peço desculpa. Peço desculpa, Filipe. Quando for, depois diz. Tá. Mas o que ela está a dizer é ninguém é de ninguém. É uma grande paredada. Mesmo quando se é maldado. Só casava se fosse contigo. Uuuuuh. Não, eu casava se fosse com o Pris William porque ele tem de se casar. De resto... Qual é a tua opinião sobre o casamento? É um dia maravilhoso. É um dia excelente. Porquê com o Zé Fidal? Adoro isso, eu adoro isso. Com os casamentos atrás que tinham, não é? Qual é a tua opinião sobre o casamento, Filipe? Eu vou ter opinião. Tem, tem, tem. É assim, o casamento, pá, é uma coisa muito bonita. E um dia, um dia, estou a pensar casar. Olha... A tua opinião sobre o casamento? Eu quero casar outra vez. A sério? Sim. Então. Não, não quero. Mas nada, não quer cá. Ah, piscos de novo e festas de muitas pessoas. Não sei se quer casar outra vez. Agora pensei. Vai, galera. Se é com o conselho, porque estás com o ar de quem precisa. Au! A vida já é muito curta para andar sem descer. Joana, qual é a tua opinião sobre o casamento? Não tenho. Não tenho opinião formada. Sei lá, não sei. O amor é complicado. Sabes, quanto mais cresces, mais acho que não percebo nada sobre o amor. Sabes? Entreguei tudo o que eu sabia sobre o amor e desisti. A minha opinião sobre o casamento homossexual ou heterossexual? O casamento. Tukur, Tukur. Está ali na sua foto, Luciana. Tukur. Eu acho que uma pessoa deve ir sóbria para o casamento. Eu sei que não se ama sozinha. Talvez devagarinho. Quem é a revelação? Quem é? Quem é a revelação? É a pequenina. A revelação pequenina. Olá, o meu nome é Rui Unas. Diogo Valsacina. Nós somos praticantes de capoeira grega. Uma modalidade que se iniciou aqui em Alfama em 2017. Em rigor hoje. Começou hoje. E nós somos os dois únicos praticantes em Portugal e do mundo também. De capoeira grega. É uma capoeira que se distingue das outras capoeiras porque é grega. E em vez de nós praticarmos esta modalidade ao som do brimbal, como é costume e tradição na capoeira brasileira. Tradicional. Tradicional. Nós aqui fazemos a capoeira grega ao som de demis russos. Vou-vos fazer aqui uma pequena demonstração para perceberem os fundamentos básicos desta modalidade, que é uma arte marcial. Simulado. Simulado de dança. Vamos a isto, Tião. A música é boa. O que é isso? E é isto, pausa, por favor, espero que a habilidade cresça. Eu tenho que vos chamar a atenção para este momento. Foi o último dia de gravações do Júlio César. É um ator sénior e eu acho que ele não vai levar a mal. Eu não vou mostrar-vos tudo, mas vou apenas vos mostrar o pedacinho que serve para vos ilustrar o enorme respeito e carinho que o elenco tem todo para com o Júlio César. E isto é o que acontece normalmente quando os atores terminam a sua última cena. No decor, por acaso ali não foi no decor, foi fora do decor. Nós fizemos uma espera ao Júlio César e recebemos-o com este aplauso. Eu acho que todos nós estávamos emocionados em estarmos a fazer esta pequena homenagem a um ator sénior que merece todo o nosso respeito, como todas as pessoas séniores. Gravamos então? Então? Silêncio. Ação! Bom, sabes o que é que era Chico? É a gente contratarmos um mágico. Estou a fazer aparecer os nossos anéis assim do nada. Faz a ver assim do lugar. Onde é que tu usareis? O quê? O que importa? Toma, não é para o amor de Deus. Pá, tens visto que estás transformando. Dá-me lá mais uma. E umas pombas. Umas pombas. Imagina a gente entrarmos na igreja e... Acontece, acontece. Foi-te quem o erro? Foi-te quem o erro? Foi-te quem o erro? Foi-te quem o erro? Também não sai de quem quando não sabe quem é que fez. Foi-te quem o erro. Deixo praticamente a pausa. Ah, ok. Está bem? Foi meu. Gravando. Última cena destes três. A gente não vai ficar. Muito obrigado. Obrigado. Valeu. Muito obrigado. Foi divertido. Obrigado por tudo, man. Nós é que agradecemos. Estabia de saudável. Estabia de saudável. O vinho. Há vinho. Há vinho. Há vinho. Muito obrigado. Senhor Alexandrine. Amém. Muito obrigado por tudo, man. Coleguinha do meu coração. Ok. Com flores. Portanto, eu não recebo flores. É isto? Eu não recebo flores. É isto? O homem que melhor sabe fotografar atores. És tu, man. És tu. Do caraço aos grandes picos, meu. Muito obrigado por tudo. E é isto. Acabou. É o fim. É o final. Tchau figurantes. Tchau. Tchau figurantes. Tchau. Aplauso e respeito. Máximo respeito por todos os técnicos que fizeram esta novela e que fazem todas as novelas, não só aqui na SP, como também na Plural, onde também fazem um excelente trabalho. Um bocadinho pior que o nosso. O nosso é melhor. O nosso é melhor. Tenho de defender a minha equipa. Desculpa lá de eu por cá. Mas o nosso trabalho é melhor. Se gostaram façam like, subscrevam o canal, deem as vossas dicas, sugestões, críticas, comentários, ofensas. Estejam à vontade. Eu vou-me embora. Tchau.